Oi pessoal, hoje eu trouxe mais uma receitinha para ajudar no crescimento dos cabelos e combater a queda Agora vamos procurar saber um pouquinho sobre cada ingrediente Sabemos que a cenoura é boa para a saúde, mas vocês sabiam que ela também é excelente para o crescimento e queda de cabelo? Rico em vitamina A, a cenoura estimula o crescimento dos cabelos, torna o cabelo lustroso e sedoso, melhora a circulação sanguínea, fortalece o cabelo, impede a queda e a quebra dos fios Alho, rico em propriedades antibacterianas, por essa razão sua aplicação sobre o couro cabeludo pode reduzir as bactérias e as infecções que provocam coceiras e danos capilares Estimulando o crescimento natural do cabelo O uso regular deste óleo também é útil para ativar a circulação sanguínea nesta parte do corpo e deste modo aumentar a estimulação sobre os folículos pilosos Por isso, vale a pena mencionar que a utilização regular deste ingrediente é boa porque Ajuda a melhorar a saúde do cabelo e do couro cabeludo Alivia a coceira e o ardor no couro cabeludo Evita o enfraquecimento do cabelo Repara o cabelo danificado Fortalece as raízes do cabelo E estimula o crescimento de novos cabelos A seguir, vamos aprender a preparar a receitinha deste óleo maravilhoso Atenção para a receita Bom, para essa receita, nós vamos precisar de meia cenoura Vamos precisar também de dois dentes de alho Gente, eu costumo tirar esse miolo que fica no meio do alho Porque diminui o cheirinho, sabe? Aquele cheirinho desagradável do alho Então, eu retiro o miolo, tá? Em seguida, vamos adicionar tanto o alho quanto a cenoura no liquidificador Agora, adicione 50 ml de óleo vegetal de sua preferência Vocês podem usar o óleo que vocês quiserem Tanto o óleo de azeite de oliva extra virgem Como o óleo de rícino ou o óleo de coco É da tua preferência, tá? Eu, no meu caso, eu escolhi o óleo de arroz Que é ótimo para a raiz dos cabelos Agora é só bater tudo no liquidificador E em seguida, passar na peneira E em seguida, passar na peneira Modo de uso Aplique no couro cabeludo, fazendo massagens circulares leves Com as pontas dos dedos, por 5 minutos Deixe agir por 1 hora, pelo menos, ou durma com óleo e lave pela manhã Fazer o procedimento 3 vezes por semana Observação O óleo deve ser armazenado no refrigerador Bom, pessoal, é isso Se vocês gostaram da receita, deixem um like Se inscrevam no canal E lembrando que tem mais informações na descrição do vídeo, ok? Beijos e até o próximo vídeo Tchau!